bem vindos aqui estamos nós com a nossa nova aventura de que a pipa a pipa do vovô não sabe mais a pipa do vovô não sabe mais outro jogo russo ou ucraniano sei lá do leste europeu vamos ver qual é que é dando play aqui ele está de graça se não me engano acho que ele está de graça na steam bom vamos ver qual é que é estúdio anate ok interagir abrir inventário tá ok salvo automaticamente ok os pezinhos esse jogo se não me engano tem uma pegada meio cat lady que é um jogo que ficou bem famosinha um tempo atrás é um jogo que ficou bem famosinho já tem um tempo aí ele é mais ou menos uma mesma pegada que isso aqui então presente o meu marido oliver no nosso sétimo aniversário e tem a uma musiquinha do caminhão de gás aqui é um alicate a bola não televisão liga aí e aí é um copinha e ainda não é não é mas é um na verdade ou aqueles copos de um pouco de geléia que tem um pouco de geléia no fundo tá o cara é e eu acho que eu não prestei muita atenção nos comandos e talvez eu tenha sido essa pessoa nossa e esse é o meu filho minha vida e aí como você está andrew estou com fome mãe me dê algo para comer por favor ó deus eu não tenho nada para dar para você eu tenho um pouquinho de geléia ó o tapete pendurado no e na parte de cima isso é bem típico de leste europeu essas coisas o tapete pendurado como se fosse uma um quadro ó quer um pouquinho de geléia filho eu preciso de mais alguma coisa nossa criança aqui é muito pequena eu não acho aqui não tem nada aqui nossa roupa pendurada no meio da cozinha nossa aqui é bem coisa de não vou despertar a água né que hoje eu sou bem pobre vazio vazio nossa tem um pão aqui que não tá com uma cara muito boa hein o o porno a gás tá fecha aqui e não abre tá vamos ver a geladeira vazia uma faca nossa uma faca ficou congelada no congelador não entendi porque alguém colocaria uma faca no congelador mas vamos ver o que eu tenho aqui eu tenho um pedaço de pão que eu vou colocar com a geléia acho que tá bom não tá tô filhinho um pãozinho com geléia não gostei da cara do pão mas obrigado mãe tá ele tá comendo aqui deve ser o oliver de volta pro trabalho que ele voltou do tratador calma ah cadê a porta ah tá aqui nossa calma ixi não tem uma cara muito boa olá como você está como está o seu novo trabalho o mesmo de sempre horrível o que nós devemos fazer nós nem sequer temos o suficiente comida para nosso filho e a pipa o brinquedo favorito do andrew o que tem alguma coisa no no bolso parece um pedaço de papel com números e como se já não bastasse tá tá e eu não vou pegar papel tá né tá estamos aqui que eu nem tinha enxergado nossa se eu não tivesse vamos ver aqui na cozinha iiii ó vida de bosta o que você está fazendo Mary não me irrite você não vai encontrar a resposta para os seus problemas no fundo de uma garrafa eu não consigo lidar com isso talvez eu seja talvez eu seja demitido cuzões esse maldito teste malditos números eu odeio meu trabalho dá uma maravilha hein hum tá tem mais alguma coisa que dá para fazer aqui tá sei lá fazer um um almocinho alguma coisa assim peraí não sei precisa entrar em alguma outra coisa não sei se vai adiantar alguma coisa mas aqui não tem nada aqui também não tem nada não vou ficar desperdiçando água né já estou pobre pra caramba isso aqui que eu não estou entendendo nada fecha essa coisa tá acesa mas eu faço o que com isso bom deixa eu vir para cá filhinho não consegui matar com ele caixa de música televisão deixa eu desligar tá o que mais eu faço aqui a minha bolsa o negócio isso aqui eu uso para quê? sei lá sei lá uso na caixa de música preciso pensar um pouco mais tá não sei boto na televisão não acho acho que não tá bom não uso para destruir a pipa não? deixa eu ver tem alguma coisa aqui além tá tem esse negócio de número mas não tem muita coisa que fazer né ah finalmente eu tô vendo micro departamento de lógica e diagrama ah tá eu pensei que era um número sei lá de alguma de alguém que ele tinha né matriz pulse menos 5 menos 19 ou 5 19 peraí eu tenho que peraí eu tenho que fazer alguma coisa peraí 2 tá errado peraí não entendi direito aqui é 2 ah tá tá entendi entendi peraí eu tenho que encontrar então o valor 19 aqui no número que encaixa né peraí 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 pode ser de assim? Não, não pode Não, não pode É, não pode Peraí Deixa eu tentar entender aqui Peraí 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 Aí, achei um Na verdade eu preciso de cinco, né? Então eu preciso de mais três Tá, achei um Tá Aqui E mais um Peraí Aí Pronto, pronto Não foi tão difícil assim Quer dizer, foi um pouquinho Mas nada que Um cara que basicamente só teria esse trabalho pra fazer Não poderia, né? Se fosse um pouquinho mais ter gente fazer Com um pouco de paciência, né? Marido inútil Oliver, eu consegui Oliver, eu consegui Você? Inacreditável Ok, excelente Não beba mais, por favor Oh, cala a boca Ah, que ótimo Eu dou muito Eu não consigo mais lidar com isso O que você vai fazer? Ah, assim fica difícil Peraí Ah, não É ela que tá falando Eu não consigo mais lidar com isso E o que você vai fazer? Vou te matar, filho da puta Coloque isso onde você Onde você Onde estava E se não Você vai fazer o que? Ué, não sei Vou pegar a garrafa e Colocar aqui no fogo Não sei Misturar com o negócio Não? Não é uma boa ideia Colocar aqui no congelador? Peraí Não é uma boa ideia Você tá errado Ah, já sei Eu vou jogar na pia O que você tá fazendo, vaca? Ixi, marido Por que você não usou O negócio pra Foi empinar uma pipa Pra relaxar Nossa, quebrou tudo O fogo aqui Eu acendi Foi pra quê? Quebrou tudo Uma bacia Enchei de água? Não sei Tem que servir pra alguma coisa Essa animaçãozinha aqui Eu sei que tá vazio Eu queria pegar isso aqui Saco Fecha Aí Aqueceu água Aí Já sei Vou matar o filho da puta Agora Ixi Tá, peraí Vou usar na porta Tem que tentar outra coisa Aqui não tem mais nada Não, não tem nada Vai falar que tá vazio Tá vazio Vazio Aqui não tem mais nada Aqui também Só testando Gente Aqui não vai usar mais negócio Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada O que mais tem pra interagir aqui Aliás, isso aqui Não, continua Continua É que eu não tô entendendo Onde mais tem pra interagir Tá, aqui abre Aqui, mas aqui não tem nada Aqui não tem nada Aqui é a pia Sei lá Deixar aberta Ah, não posso mais abrir Opa, tem alguma coisa aqui Uma placa Mas tá parafusada Não? Pronto Isso aqui é o que mesmo? Uma placa Simplesmente? Preciso encontrar Uma abertura Oh, caramba Tá, calma Peraí A gap Não é uma boa ideia Não acho Não acho Tem que encontrar A gap Mas Não sei Algum lugar específico Na porta Não Aqui embaixo Ah, tá Agora sim Mata esse filho da puta Não? O que mais tem pra interagir A caixinha? Tem mais alguma coisa Aqui, além? Tá, né? Não tem mais nada Pra fazer aqui Ih, cadê a pipa Do meu filho? Meu filho saiu Vou sair então Atrás dele Como não? Seu filho acabou de sair Você não viu? Ah, ela não viu Só a gente viu Tá Aqui não tem Não tem Não tem Dá pra ir pra cá Não Mata ele Que droga Então desliga Essa TV Do you want more? Esfaquei a TV Não Esparafuso a TV Não Cadê o nosso filho? Você me escutou? Eu preciso tirar a atenção dele da TV de alguma forma Mano Esfaqueia ele Oh, meu Deus do céu A caixinha? Mexer na caixinha? Isso tá errado Esfaqueia a caixinha? Não, acho que não Oh, meu Deus Peraí Não tem mais nada aqui na cozinha É Não tem mais nada aqui Aqui o fogo ainda tá aceso Mas não vai interagir Aqui não tem nada Nada Não tem mais nada aqui Vazio Ué, não sei Nada aqui Ah, agora sim Cruzes Deixa eu dar um print Desse apartamento podre aqui Ah, eu posso ligar Não, não dá pra interagir Nossa senhora Olha o lugar Eu tenho quase certeza Que isso aqui vai ser um palavrão em russo E aqui é uma outra casa De um vizinho Oi, você pode me ajudar? Eu já tenho problemas suficientes da minha parte pra resolver Outro print Nossa, esse aqui é um tipo de personagem Da urbanidade russa Eu esqueci o nome Mas tem um nome específico pra esses caras Eles são pessoas suspeitas Melhor ficar longe deles Mais suspeito do que seu marido, filha? Eita, nós Com licença Como eu posso ir até o telhado? Por que você quer ir lá? Eu apenas preciso Eu gosto de fumar lá em cima Você tem um cigarro? Não, eu não fumo Que pena Tá, um negócio pra jogar lixo O que é isso? Opa O que é isso? Não sei porque eu fiz isso, mas É muito pesado O que é pesado isso aqui? Ah, aqui que a gente sai pro telhado Tá Sei lá, jogo aqui Se tá errado Abro a caixa Não é uma boa ideia Bom, deixa eu ir lá pra baixo Vou pra baixo Mais uma caixinha O que é que eu preciso dessas caixinhas? Oi, senhorzinho Olá Você tem cigarros? É Fumar não é pra garotas bonitas como você Ah, não é pra mim É para o meu amigo Hum Se eu vê-lo Talvez eu lhe dê um cigarro Isso é uma Isso é uma requisição estranha Hum Tentar alguma outra coisa Bom, deixa eu sair na rua Eu tenho que encontrar meu filho Olha um gatinho Agora que eu vi Gatinho Vem, gatinho Peraí, cadê ele? Aqui Tá, ele não vai Ali tem uma caixinha Caramba Nem os gatos aqui são É uma caixa Eu fico imaginando como ela foi parar ali Tem alguma coisa útil lá dentro Então, sei lá Usa outra caixa Peraí Põe essa caixa aqui? Não? Peraí Caramba Caramba, na Rússia Nem os gatos São amigáveis Que isso Vou jogar a caixa no gato Será melhor usar uma diferença Ah, vou pegar o gato Ah, eu posso pegar Peraí Dá pra abrir? Não? Não? Não entendi muito bem Pra quê Mas Vamos nessa Pô, vocês podem me dar um cigarro aí? Guys, vocês têm um cigarro? Você vai dançar por ele? Haha Babaca Caia fora daqui Não é hooligan É outro termo Olha aqui Tem um negócio que tá meio Um negócio de elevador arrancado Ai, ai Mata ele Vai Não? Ai, caramba Vou jogar a caixa Não é uma boa ideia O que mais tem pra interagir aqui? Muito pesado Tem tijolo Não, não dá pra tentar reagir Isso aqui Ah 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 Isso aqui é alguma coisa que eu posso pegar do chão Ah, peguei uma placa Isso aqui eu faço aqui, sei lá Uma boa ideia Isso aqui é Tá errado Tá errado O que que eu faço com essa plaquinha aqui? Deixa eu subir Ah, meu Deus Agora o cara que Quer um cigarro só pra Usar a tábua? Não Hum Hum É Opa, peraí Tem alguma coisa aqui Um gato estava aqui Tem que tentar alguma outra coisa Tá errado Um gato estava aqui Eu quero saber exatamente qual que é o objetivo Tá, o objetivo é basicamente Eu conseguir pegar esse gato Não sei porquê Tá, eu preciso de mais uma caixa Não, não posso mais pegar Nossa Eu sei que você tem que encontrar o seu filho Mas, né Onde mais eu posso encontrar caixas Nossa, ela fez um Michael Jackson ali Uma dessas aqui, talvez Tá Tá Tá, eu não vou conseguir chegar aqui Que eu estava pensando em ver alguma coisa aqui Mas, enquanto eles estiverem aqui vai ser difícil Onde eu encontro mais caixas? Aqui acho que não tem mais Aqui é uma tábua, por algum motivo Sei lá, colocar em cima dessa Tem que tentar alguma outra coisa Não adianta Isso aqui eu já tentei, né? Já Tá Tá Tá, calma Preciso achar outra caixa Será que tinha alguma caixa em casa? Não lembro Deixa eu ver Não Caixa de música? Não Não Aqui também não tinha nada, né? Ai, 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 ai Não dá pra ir pras outras partes da casa Tipo um quarto Tipo algo assim Não dá Ah, aqui, ó A caixinha Aê, agora sim Agora eu vou pegar esse gato Pronto Vamos tentar alguma outra coisa Tá aqui, ó Botar a caixinha aqui, ó Preciso pensar um pouco mais Ah, já sei, já sei, já sei Pera aí Agora sim Agora você vai ficar Aqui, caixa Agora sim Agora eu pego Ah, legal Essa foi boa Tem uma câmera aqui dentro Orra Quero tirar uma foto Quero tirar uma foto, tio Que ridículo Que ridículo Joga essa foto fora Agora Tá, joga fora Tá bom Vou jogar aqui Pronto Agora eu vou pegar a foto lá embaixo Nossa, que puzzle estranho A foto A foto não devia ter cair aqui em algum lugar Não Deixa eu vir pra cá Ah, tá aqui Aqui, ó Cadê o negócio que fica Os lixo E joguei a foto? E joguei a foto E... Perdi Pera aí Onde será que é essa foto Minha nossa senhora? Tem mais algum lugar pra descer? Deixa eu subir Deixa eu subir A nossa Aqui eu pegue Não, o negócio caiu Tá, mas caiu E foi pra onde? Tá Caiu Pá, 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 pá É, vou ter que ficar longe deles Esquisito, mano Enfim Adventures Games Russos Cadê o negócio do lixo? Ah, já sei Pera aí Aê Soria Agora sim Aê Isso não faz sentido, cara Ó, ó a foto do cara Só no Michael Jackson Só no Moonwalker Ah, eu conheço ele Eu não sinto pena dele Pode pegar Pronto Tosse o cigarro Tosse o cigarro Obviamente É a chave São as chaves do carro dele O que tem aqui? Não é a nossa antena Ah, nossa senhora É pra isso que você queria subir? Eu não quero que esse cara Fique me fazendo perguntas Nossa, peguei no meu bolso Não é a nossa antena Não é a nossa antena Essa é a antena Essa é a antena Essa é a antena, mas eu preciso tirar o cara daqui Ah, quer uma escada? Não Ah, mata ele Vai Não É impressionante Nunca tem esses jogos Uma opção Pra você simplesmente Esfaquear os desgraçados E resolver tudo, né? Ok Tassei Muito pesado Bom, eu tenho uma escada Faço o que com essa escada? Querem uma escada? Tá Vou descer aqui Ah, o carinho foi embora Ah, e o carro dele aqui Carro do cara Opa Caramba Eu não esperava que ia fazer exatamente isso, né? Bom Enfim Já tirei o cara do telhado Vamos lá zoar A antena Tudo pro marido escutar Precisa atenção que o filho deles apareceu Maravilha Olha a pipa ali, ó Peraí 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 Calma, 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 calma Não, não Aqui Aqui Eu preciso de uma ferramenta Isso aqui? Hã? Uma faca? Foi com a faca mesmo? Tá bom Ó a pipa ali, ó Ali Filhote Tá ali perto Ó, meu Deus A pipa Essa é provavelmente a pipa do Under O que diabo você está fazendo aqui? O que você pensa? Que diabo você acha que está Que você é? Olha, por favor, acalme-se O nosso filho está na rua agora Sozinho Não me diga o que fazer É você que é culpada de tudo isso O que está errado com você? Você não se importa mais com nada Você não se importa nem com o nosso próprio filho Ixi É, até que enfim Fura esse filho da puta Nossa, que música meio Estranha Ó, meu Deus O que foi que eu fiz? Eu tenho que encontrar meu filho Tá, com a mão Toda cheia de sangue Olha, os caras apareceram Vai pra casa e lava a mão, né? Ih Não O que é isso? Eu não estou querendo bater, não Ô, ô, ô Pra cá, pra cá Que isso? Vai me atrapalhar aqui? Aqui Aqui Aqui, lava a mão Você não vai lavar a mão? Tá, né? Então vai Sai Sem Bom, se bem que o vestido dela também está todo sujo Também não adianta nada Ai, ai Tá bom, né? Bom, mas liberar essa parte aqui por quê? Tá O elevador que está todo aberto Com esse negócio aqui Sei lá Vou usar a ferramenta aqui Ah, peguei um fio Ah, peguei um fio vermelho e um Tá Bom, sai então pra rua Atrás do seu filho, né? Toda ensanguentada Que é isso que você Já que é assim Não consigo alcançar Assim, ó Trancado 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 Tem que tentar outra coisa Não acho que vai funcionar Não acho que vai funcionar Não acho que vai funcionar Ah, caceta Tá Bom, deixa eu sair daqui Tem mais alguma coisa aqui pra interagir Ah, aqui um negócio de luz Tá, um padrão elétrico Usa ferramenta Não é uma boa ideia Eu vou tentar outra coisa Tentar outra coisa Peraí, você não tá Ah, aqui tem Nossa Isso aqui é um pé de cabra Jogado num canto? Aqui? Aí Pronto Deixa eu ver se eu entendi Pra atravessar a rua Ela precisa arrumar o negócio É isso mesmo? Tá, né? Panel elétrico Sei lá Precisa de um fiozinho? Isso tá errado Ah, peguei mais fiozinhos Certo Agora eu queria muito saber Como que o negócio vai funcionar Se... Bom Não vou questionar, né? Não acho que vai funcionar Tá bem Não Não acho Tá trancado Ai, ai, ai Deixa eu ver Só pra ter certeza Não tem mais nada aqui pra eu usar Tá, essas aqui não vão ficar bons Quebra essas porra aqui Aê Nossa, eu peguei a lâmpada do... Vou botar aqui O verde, né? Não é uma boa ideia Ah Tá Tá, e aí? Já Consertei ali? Isso é... Não Ah, peraí Ixi Isso aqui deveria ser... Vermelho Tá tudo quebrado Peraí, calma Vamos ver Eu preciso de uma luz vermelha Ah, nossa Boa Essa foi boa Tá, você foi pra onde agora? Puta que pariu Nossa, tragédia... Tragédia... Russa Ah, não Tá vivo Bom, mas e aí? Ué Ela tá em casa? Não vai ser presa? Bom, se bem que... Ah, só isso Ok É um joguinho... Bem simplesinho, né? Sei lá Se ela foi presa Ou se ela... Se ela ficou Se bem que, sei lá, né? Dependendo de como as coisas funcionam Não é do jeito que é tudo Meio que jogado Hum Vasco com as músicas do Beethoven É interessante Uma historinha legalzinha Bom, isso foi... O estúdio tem outros jogos Né? Essa foi uma pequena aventura Só pra dar uma pausa Na nossa série atual Que é o Sussurros da Máquina, né? Pra ter uma coisinha diferente no meio Eu acho que foi um semi-final feliz Eu acho Que ela não foi presa Conseguiu matar o marido bosta Enfim, acho que é mais ou menos isso Bom, muito obrigada pelo seu gostei Muito obrigada pela sua inscrição no canal E até a nossa próxima aventura E até lá Bye E aí Amém.